Vamos ver se a gente encontra alguma coisa, mas eu acho que tá trancado, ó, tá vendo? Ah, safadinhos, trancaram, tem que vir aqui cedo, essas horas já era. Já pegaram, foi tudo que tinha pra pegar, aí ó, que tem essas coisas espalhadas aí, ó, e encaixotada. Mas isso eu não vou querer, só o caminhão consegue levar, né gente? Coitado do golfezinho ali, não tem tamanho pra colocar, só se a gente colocasse um daquele em cima. Apesar que, ó, ali do lado tem uma outra parada, pera, talvez eu vou ter que chegar com meu carro um pouquinho pra lá, pra eu conseguir subir. Ou melhor, pera, deixa eu ver se eu alcanço aqui pra ter umas pedras. Será que dá pra rebruçar? Caraca! Caraca, que isso? Quanta bike, mano! Caraca, olha quanta bike tem aqui no Walmart. Caraca, bike boa, com lacre, ó. Que isso, gente? Galera, como assim, cara? Tô aqui, ó, o Walmart fica no meio de uma rodovia. Na verdade, pra lá é área residencial, pra cá que é uma área de rodovia, e lá do outro lado também é área residencial. Cara, quanta bike, velho! E é realmente do Walmart. Deixa eu ver o meu carro aqui do lado, pô, eu queria abrir isso aqui, né? Daí fica bem mais fácil de pegar. Tô chocado, mano, olha isso. Tem aspirador ali no canto, tem muita coisa aqui. Tem um micro-ondas, tem uma bike, tem uma outra bike ali. Mano, eu acho que tem umas 5, 6 bikes fáceis aí dentro. Tão vendo que tá meio destruída ali, ó, tá vendo? Tá zoado. Mas, pô, é só um aro, tá ligado? O resto da bike tá inteiro. Será que eu consigo puxar, mano? Essa daqui de cima tá bem assim, bonita, cara. Apesar que tem uma outra cinza ali embaixo também, bem a hora. Pera, tá tudo enganchado. Esse é o problema, as bicicletas tem vários ferros, né, mano? É muito difícil só puxar. Eu tinha que entrar lá dentro, só que eu tô sozinho. Por que você não vem aí me ajudar, hein? Caraca, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar as duas mãos. Pera, pessoal, vou colocar vocês aqui no chão. Eu vou tentar. Tem um carro que tá chegando aí, eu tô com medo. Tá passando. Pensa que a força que eu tô fazendo é pra tirar três bikes do lugar, porque elas estão tudo enganchadas. Cara, tem uma linda aqui, mano, azul. Ah, eu vou ter que pegar essas bikes, mano. Bikes até com amortecedor, velho. Não tô acreditando nisso. Você pegar todas as bikes, tipo assim, se tiver 10, você monta uma 5, tá ligado? Se tiver uma peça, coloquei uma outra. Ó, pra vocês verem. Tem uma azul linda aqui, de menina. Cara, essa pra menina aqui é bem bonita. Vou mandar uma foto pra Bianca. Tem outra aqui, cinza, de menina também. Aí tem uma outra aqui, masculina. Ó, é a mesma. Tem essa daqui que eu tô tentando tirar e tá enroscado. Tem uma ali embaixo, ó, daquele perião maior. Aro 27. E tem até amortecedor, olha isso. Tem outra de criança ali atrás. Tem mais lá na frente. Que doideira, velho. Cansou, viu, pra ficar puxando aqui. Desculpa, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Desculpa. Oi. Não podemos fazer isso. Eu não posso pegar o trache? Não. Ok. Não é só sobre apartamento, é sobre a gente pra picar. É o que chamamos de picar. Ok. Eu estou muito desculpa. Obrigado. Ok. A rapaziada era comigo. Chegou a gente, vieram falar aqui. Que não podemos pegar, velho. Olha lá, a pontinha da baixa ali em cima. Ah, não, mano. Não dá nem pra acreditar, né, cara. Tchau, dumpster. Tá vendo? Se eu estivesse com alguém, a gente tinha um aporrido colocado dentro do carro e ir embora. E ninguém ia ver. O tempo que eu fiquei ali, mais ou menos uma meia hora tentando puxar o negócio e não tava conseguindo, velho. Tava tudo roscado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vão vir outras oportunidades. A gente não pode perder a esperança nem a fé, pessoal. É assim, faz parte. Vão procurando e tentando sempre encontrar um lixo valioso perdido por aí. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, pessoal, eu espero que sim, porque hoje é um dia muito legal em que eu tô saindo aqui pela minha cidade dos Estados Unidos procurando por lixos valiosos que os gringos geralmente jogam fora por aí. Vocês viram? Eu acabei de ser quase expulso do Walmart, não deixaram vasculhar lá o lixo, mas tinha muita coisa. E aquelas bicicletas, tava doido pra poder pegar. Mas infelizmente não deixaram porque é uma propriedade privada. Porém, não podemos desistir. A ideia da caça ao lixo valioso é sempre essa, galera. Continuar tentando, 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 na esperança de acabar encontrando alguma coisa indo num próximo lixo aí que a gente for vasculhar. E como todos sabem, desde que eu criei essa série há três, quase quatro anos atrás, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já encontrei muita coisa. E espero que hoje, então, seja mais um dia como o daqueles que a gente sai por aí e de repente volta pra casa com algo bem legal, diferente e muito doido pra mostrar pra vocês aqui em vídeo. Eu já vou contando antes de mais nada pro seu like, que é de extrema importância, é de graça e não vai gastar nem nada do seu tempo, vai, vamos concordar. Deixa um like aí embaixo pra poder ajudar o virão. E se você é novo por aqui e tá chegando por agora, se inscreve aí, que assim você não perde os episódios da série do lixo valioso e todas as outras loucuras que eu posto aqui no canal todos os dias, fechou? Olha só quem tá querendo ir com a gente. E aí, vocês vão ou vão arregar pro vídeo de hoje? Vai sair correndo cada um pra um lado, é isso? Falou de caçar lixo, entrar nas liceias, você sai correndo? Ah, rapaz, nunca vi um legal desse. Vem comigo, rapaz, vem. Olha lá, vai sair fora. Oi, vocês ficam aí que eu tô indo junto com meus inscritos caçar lixo. Bora, então, encontrar alguma coisa, turma. E aí, vocês ficam aí que eu tô indo junto com meus inscritos caçar lixo. Hoje a gente tá disputando, eu e o caminhãozão do lixo. Pera aí, meu filho, vai pegar os lixos valiosos, não, que é tudo bem, rapaz. Que isso, você vai por essa rua? Eu vou por essa, então. Vamos, rapaziada, vou dar a volta antes que ele pegue, porque ele já tá recolhendo tudo. Cara, tô falando pra vocês, esses dias da semana tem que ser rápido, tem que ser rápido, senão o caminhão do lixo passa e leva tudo, velho. Literalmente, vamos, golfão. Acelera, acelera, que o dia tá bonito. E a gente precisa encontrar alguma coisa, ó, ó, ó. Caraca, aqui do lado, ó. Olha aí, olha o tom de maleta que tem aqui. Ah, eu vou pegar e vou levar, rapaz. Pô, essa casa aqui até parece uma daquelas casas que eu achei uma em pé de um dia. Quer ver? Sou mais esperto que o caminhão do lixo. Olha aí, ele já vai vir, vai chegar e vai pegar. Pesado, eu achei que tem coisa dentro, velho. Tá gostando que vai ser melhor, velho. Olha o caminhão do lixo vir aí. Nem adianta, fio, eu fui mais rápido, vai. Pode ficar pro próximo que esse eu já peguei. Eu falo pra vocês, dia da coleta do lixo não dá, galera. Sério, é uma guerra, uma disputa entre eu, o caminhão do lixo e fora os outros procuradores de lixo que tem por aí pelos Estados Unidos. Que vira e mexe quando eu tô andando e chegando nos locais aí, eu vejo a galera parando o carro também pra poder procurar lixos valiosos. Ó, essas latas de lixo aqui tão um pouco vazia, nem compensa a gente descer. Olha, uma churrasqueira. Rapaz, eu tô precisando de uma churrasqueira, eu vou falar pra vocês. É que eu não tenho pra não confiar esse negócio dentro do meu carro agora. Ai, 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 tá me faltando uma caminhonete. E o banco de trás do Golfo é pequenininho, não cabe nenhum. Se eu tivesse com um caminhãozinho, até que dava, galera, pra gente poder coletar. Mas enfim, olha que Tesla bonito. Caraca, muito louco, hein. Pô, a gente vai vendo muita coisa legal, cara. Casas gigantes, mansões praticamente, né. E os carros que eu fico assim mais apaixonado. O dia da coleta do lixo é muito massa. Olha aí na frente. Tantantantã. O que será que temos aqui, rapaziada? O que é que eu tenho aqui? Esse aqui tem um isopor de lixo. Dois isopor, na verdade, né. E parece um chapéu gigante, não é não? Um chapéu, uma tela, um vidro. Nada de muito útil, aparentemente. Mas tá aqui. Cara, esse condomínio tem muita rua, sério. Eu tô um pouco perdido aqui, eu não sei como eu saio. Acho que eu entrei num lugar aqui que é sem saída. Ó, pra vocês verem aí. Eu tenho que fazer o balãozinho aqui, ó, na praça, porque é sem saída. Olha essa casona aqui de frente, ó. Caraca. Vamos virar e voltar que eu tô um pouquinho perdido, viu? Ali, galera. É ali naquela casa que eu quero ir, olha só. Tem um dumpster ali do lado dela e ela tá em construção. Talvez possa ter alguma coisa. Vou fazer o return, porque lá na frente, ó, se vocês olharem bem, tá cheio de polícia lá embaixo, tá vendo? Olha lá os carros de polícia, tudo parado. Tem dois aqui desse lado e acho que tem mais dois ali do outro também. Deixa eu fazer o return, que eu não quero arrumar problema pra mim. Só tô caçando o lixo. Eita, subi em cima da calçada e tudo, foi? Não dá pra entrar, pessoal. Achei que tinha uma entrada aqui, ó, não tem. Putz, como é que entra lá? É um condomínio, pelo que parece. Então, ah, só dá pra acessar pelo outro lado. Pera, eu nunca entrei aqui nessa vilinha. Vamos ver, vai que a gente encontra alguma coisa também, né? Se liga no chininho das casas. Tem um carro da Amazon aqui, bem na frente, ó. Tem algumas entregas. Direto ele passa lá na minha casa pra entregar as coisas. A gente é quase sócio, né? A Amazon, inclusive, é o lugar que eu mais compro coisa. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, adiante, na ruazinha. Olha as casonas que tem. Um lago. Caraca, eu nunca tinha vindo aqui antes. Será que eu posso ir assim, entrando? Não, acho que aqui já é o fim da rua, né? Aqui já é, tipo, rua pra casa dos outros, no caso. E aqui, pra uma baita de uma mansão, cara. Se liga aí. Nossa, olha essa casa. Que linda. Mas como é que eu acesso lá a outra, então? Será que eu posso seguir aqui nessa ruinha, aqui assim? Ou não é permitido, será? Eu vou seguir. Eu vou seguir pra ver. Ah, não. Tá escrito propriedade privada. Então, eu não posso entrar. Aqui já é parte de outra casa. Ixi, mas o caminhão da Amazon parou bem atrás de mim. Ô, meu filho, eu quero sair. É isso que dá se meter onde não é chamado, né, pessoal? Vai, ô, cheirinho ainda. Curioso. Cara, eu queria morar num lugarzinho assim. Olha isso. Que legal, pessoal. Sério, tem até um lago, pelo que parece, ali particular. Olha só, tão vendo aí? Vocês vão conseguir ver melhor do que eu. Que lindo desse lago. Ih, rapaz. Boa, sem saída. Olha aí que é, tô preso. Tô perdido. Cheguei aqui em outro lugar, nada a ver. Que isso? Tem uma cabana aí na frente, rapaziada. Olha aí. Caraca, de madeirona. Olha só, isso aí dá medo, hein, de morar numa casa dessa. Tá louco. Não moraria não. Faz uma assombrada de filme, não é? Olhem só quem está ali na frente. Se não é ele, o tal do caminhão do lixo. O meu arqui-inimigo, rival. E agora, esse é o segundo já. Não é o mesmo, não. Porque aquele lá tinha uma pessoa que ia atrás. Esse daqui já é uma maquinona toda compacta. Ela pega a lata sozinha, ó. Presta atenção. Olha lá. É um robô, ó. Toma. O cara nem precisa sair de dentro do caminhão. Olha só o cara que dirige e pegando as latinhas, rapaz. Conheçam o Cybertron lixo. O bichão é monstro. Olha lá. Olha o tamanho dele, rapaz. Dá um zular. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Muito fácil. Vou dizer, o Mercedes GT 63 S, cara. Esse carro é animal. E muito, cara. Opa! Temos um dumpster aqui, hein? Vamos ver? Eu acho que é de construção. Não, acho que não deve ter nada que preste. Talvez tenha, né? Mas só lajotas, ó. Pachão, o que mais? É, só entulho. Nada que vai ser necessário pra gente. Tem um banheirinho aí, viu? Se alguém quiser, estiver querendo parar, dar um pause no vídeo aí pra poder usar o banheiro, fazer as necessidades. Olha lá, deixa até a porta do vento, ó. É só usar. Nossa, é só chover, rapaziada. Agora a gente vai ver essas malas. Será que tem algo dentro desses troços? É a minha esperança. A minha esperança tem alguma coisa aqui. Ó, tem até nome aqui, ó. Charlie Anthony e o endereço. Mas aqui tá como Nova York, pelo que parece. Olha só pra vocês verem de perto. Se liga aí. NY de Nova York. Cara, essa mala aqui tá muito abatida. Eu tenho um código pra poder abrir ela, que eu não sei nem como... O que demais tem aqui dentro? Absolutamente nada. Só a mala. Não é possível que eu fiz todo esse trâmite. Carreguei esse peso no meu carro à toa. Vai não ter nada? É uma malona, hein? Toda... Ui! Quase que vocês caem. Dá bem que eu segurei vocês. Vamos ver essa daqui. Que eu já não gostei que não veio coisa. Queria que tivesse algo dentro. Olha aqui que abre. Ixi, tá lacrado, ó. Putz, acho que eu tenho um... Talvez um da faquinha ou alguma coisa pra abrir. No meio dessa bagunça aqui, com certeza deve ter um alicate aqui. Tá bom? Se não tiver... Alicate tem... Aqui, ó. Os alicatinhos. Bora, vamos abrir isso aqui. Opa! Aqui tem coisa. Aí sim, papai. Terminando de abrir. As rodinhas tá todas estragadas. Ela não tá nem parando em pé direito. Tive que apoiar no meu carro. Ó pra vocês verem. Se liga só, galera, nas coisas que veio dentro dessa. Tá até aberta aqui, ó. Coisa de Natal, mano. Tem coisinhas de pendurar na árvore. Isso aqui. Cabo. Todo cheio de gambiarra aqui, sei lá o que é isso. Tomar um choque aqui. Ó, uma bola de Natal, ó. Caraca, isso aqui é muito massa. Olha, aquelas bolinhas aqui que solta a neve. Nossa, isso é muito irado. Isso eu vou pegar pra mim com certeza. Tem mais aqui. Caraca, tem umas câmeras aqui. É câmera? É. Destruída. Ah, véi. Nem pra mandar um negócio bom pra nós. Nossa, arregaçada. Como que chama isso aqui? Mosquetão também, né? Sei lá qual que é o nome disso. Que prende as coisas, não é? Ué, tô ficando doido ou tô escutando? Ah, o caminhão do lixo. Olha lá ele lá, ó. Filha da mãe. Não vai vir roubar aqui da minha vizinhança não, né? Que tá cheio de lixo pra eu dar uma olhada aqui. Uma pena que tá chovendo, mas o filho da mãe não subiu até o fim. Deixa que vocês verem. A guerra que é entre eu e ele. Bom, mas enfim, pessoal. Eu acho que algo que a gente saiu na garantia aqui foi talvez essa... Não, uma toquinha. Não é nem toquinha. Eu não ia falar toquinha, mas é um sapatinho pra pendurar em algum lugar. Mas tem a letra K. Nem serviria pra mim, né? Nem pra minha namorada. E esse negócio aqui, na minha opinião, foi a coisa mais valiosa que a gente acabou encontrando, cara. Que massa. Uma pena que já foi o Natal, mas a gente pode guardar aí pro próximo. Porque esse resto de coisa aqui, viu? É tudo lixo. Por não é à toa que tava jogado aí no meio da rua. Ah, o safado passando ali, ó. Já vai querer pegar meus lixos, né, meu irmão? Sai pra lá. Sai pra lá que aqui já tem que pegar as coisas. Vai embora, vai. Show, show, show que aqui já tem lixo, já tem dólar já. Tão de coisa que eu tenho que jogar fora aqui, rapaziada. Tem até uma mala minha aqui de viagem, ó. Tá também zoada. Que eu deveria ter deixado... Olha aí, caiu tudo. Eu deveria ter jogado ela junto com esse monte de mala lá e deixado tudo no lixo. Eu tô acumulando um monte de tranqueira nessa garagem que precisa ser jogado fora urgente. Mas enfim, pessoal. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje. Vamos considerar a primeira caça ao lixo de 2022 que a gente começou agora aqui no canal. Já deu pra encontrar algumas coisas aí um tanto quanto valiosas. Aquelas bicicletas. Se o pessoal do Walmart não tivesse errado a gente, eu teria trago embora. Mas fica de experiência e de história pra gente registrar aqui no canal. Se vocês gostarem pra caramba desse tipo de vídeo, deixa muito like aí embaixo. Que quanto mais like, dá isso rápido que eu prometo trazer o próximo episódio. Mas por enquanto a gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho e essas coisas malucas. Valeu, falou e eu fui! E aí sim E aí E aí E aí O que é isso?